Gente, já tô em terra cearense, já tô em Fortaleza. Eu confesso que misericórdia, eu só fiz chegar, tipo, a uncei, caí na cama, eu não sei. E aí, como é que vocês estão, minhas vidas? Mas, ai, cheguei na segunda terra que eu mais amo, Fortaleza. Ai, gente, eu vou me arrumar e vou sair pra comer alguma coisa, porque só resumindo a causa, né? Nem eu tô me reconhecendo de tanto dormir, mas eu tava precisando de dormir. Ah, mas fazia tempo que eu não tava dormindo assim. Boa noite, minhas vidas. Bota aqui. Bota no outro. Agora tão limpinha na boca, mas de usar... Ai! Já tá cheiroso, olha ela, olha a boa. Olha a mais gostando da festa. Olha que os caras filham quando é ela. Ele é no Nordeste, pô. Gente, vocês perguntam muito sobre o namorado da Bruna. Então, o boy dela é casado. Por isso que ela nunca pode... Não tô satia pra você falar da minha vida pessoal. Eu não tô satia pra falar da minha vida pessoal. Que ela disse como? Como foi que ela disse? Dá a ver tudo minha tessa. Eu abenço. Eu abenço. Obrigado.